Antes de começar o vídeo, é necessário explicar que a primeira mulher brasileira a obter diploma no curso de medicina foi Maria Augusta Generoso Estrela em 1881 nos Estados Unidos. Já a primeira mulher a obter diploma no curso de medicina no Brasil foi Rita Lobato Velho Lopes em 1887. Sendo assim, a primeira brasileira a tornar-se médica foi Maria Augusta Generoso Estrela. Esse vídeo será dividido em duas partes. Você está assistindo a parte 1. Hoje no canal Apaixonados por História, iniciaremos uma série chamada Damas Históricas. E para inaugurar essa playlist, começaremos contando a história da primeira médica do Brasil, formada em Nova Iorque com a ajuda do imperador Dom Pedro II. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Clique no sininho para ativar as notificações. Maria Augusta Generoso Estrela nasceu no dia 10 de abril de 1860 na capital do Império do Brasil, o Rio de Janeiro. Era filha de um rico casal português. Sua mãe chamava-se Maria Luisa e seu pai, Albino Augusto Generoso Estrela. Algumas fontes citam que o pai de Maria Augusta era farmacêutico. Seus pais, assim como a maioria das famílias da elite, fizeram questão de que sua filha recebesse uma educação de alta qualidade. Dessa forma, a pequena Maria Augusta foi enviada a um internato feminino chamado Colégio Brasileiro, localizado na Rua das Laranjeiras. A primeira preocupação dos pais com seus filhos que herdariam suas fortunas era matriculá-los em caríssimos internatos cariocas. No internato Colégio Brasileiro, as meninas da elite conviviam sob os cuidados de mestras italianas, inglesas, francesas e alemãs. Estudar com professoras de diversas nacionalidades faria com que as meninas se familiarizassem com as línguas estrangeiras. Além de aprender o ensino religioso, outros idiomas, ler, escrever e fazer cálculos, no internato as mocinhas da elite também aprenderiam a conversar em público, portar-se à mesa, receber visitas, boas maneiras e outros códigos sociais. Por muitos anos, Maria Augusta morou no internato, tendo o direito de receber visitas, ir para casa aos finais de semana e passar as férias escolares com a família. Entretanto, quando completou 13 anos, Maria Augusta viajou com sua família para visitar parentes na Ilha da Madeira, em Portugal. Nesse período, ela estudou por seis meses no Colégio Vila Real, localizado no Funchal. Lá, a jovem Maria Augusta causou admiração em suas professoras por conta de sua inteligência. Após visitar sua família portuguesa e estudar por seis meses no Colégio Português, a jovem brasileira Maria Augusta embarcou de volta ao Brasil com sua família. Durante a viagem de travessia do Atlântico a bordo do vapor Flamestead, algo trágico aconteceu e mudou para sempre o destino de Maria Augusta Estrela. Depois de três longos dias a bordo da embarcação, os passageiros acordaram assustados com um estrondo às seis horas da manhã. Tratava-se de um abarroamento do vapor Flamestead, com o couraçado em inglês Blue Riffen, causado pela falta de experiência do capitão. A colisão das duas embarcações foi tão violenta que chegou a destruir o camarote do capitão Brown e da família Estrela. Desse acidente, Maria Augusta sobreviveu por um milagre, pois quando a família ouviu o estrondo, o Sr. Albino saiu do quarto rapidamente para saber o que estava acontecendo e pediu que sua filha permanecesse no local. A jovem Maria Augusta, de 13 anos, assustada com o barulho, desobedeceu ao pai e saiu do quarto para saber o que estava acontecendo. Minutos depois, o quarto da família Estrela foi destruído pela colisão. Sem pensar duas vezes, Maria ajudou os membros da tripulação e os passageiros que haviam se machucado no acidente. Apesar de estar muito danificado, o navio continuou a viagem, pois o capitão se recusou a pedir ajuda. Após muita insistência dos passageiros e principalmente de Maria Augusta, o capitão enviou um pedido de socorro ao navio Blue Riffen. Graças à persistência dos passageiros e da jovem brasileira, todos foram resgatados e sobreviveram à colisão. A embarcação onde a família Estrela estava, acabou afundando horas depois no oeste da Ilha da Madeira. O ato de Maria Augusta teve repercussão internacional e quando ela desembarcou no Rio de Janeiro, recebeu homenagens do povo, das autoridades do Império Brasileiro e dos oficiais ingleses do navio Blue Riffen. Além disso, Portugal também homenageou o ato de bravura da jovem brasileira, que além de socorrer passageiros, pediu socorro a outro navio. De fato, o acidente das duas embarcações foi um marco na vida de Maria Augusta Estrela. Em 1874, quando contava com 14 anos, ela voltou a estudar no internato Colégio Brasileiro. Em um belo dia, enquanto lia livros, revistas e jornais em sua maioria provenientes dos Estados Unidos, Maria Augusta se deparou com a história de Elizabeth Blackwell, a primeira mulher americana a concluir o curso de medicina em Nova York, em 1847, ou seja, 27 anos antes. A história da americana Elizabeth inspirou a brasileira Maria Augusta, que decidiu naquele dia que queria tornar-se a primeira médica do Brasil. Entusiasmada com a ideia, assim que teve oportunidade, Maria Augusta, que sempre se dedicou aos estudos, mostrou a biografia de Elizabeth Blackwell ao seu pai, demonstrando muita vontade em estudar medicina. O senhor Albino Estrela, vendo o quanto a filha era estudiosa, apoiou o seu sonho. Entretanto, havia um grande problema. A própria legislação brasileira naquela época proibia o acesso de mulheres a cursos superiores. Dessa forma, Maria Augusta insistiu para que seu pai autorizasse sua saída do Brasil para morar no exterior a fim de realizar seu sonho. Tendo conseguido a aprovação do pai, Maria partiu em 1875 rumo a Nova York, a fim de fazer um exame para estudar medicina na New York Medical College and Hospital for Women, localizada na Lexington Avenue. Assim que chegou nos Estados Unidos, Maria Augusta tratou de fazer uma solicitação para estudar na faculdade. Porém, o requerimento feito pela jovem estudante foi indeferido, pois a idade mínima para cursar medicina na Faculdade de Medicina e Hospital para Mulheres de Nova York era de 18 anos, e Maria Augusta contava com apenas 16 anos em 1875. A jovem Maria Augusta, generoso estrela, não se deixou abater pela negativa da faculdade e fez uma reivindicação a fim de expor perante os médicos e alunos argumentos que a fariam ser aceita na universidade. Com sua inteligência e persuasão, Maria Augusta escreveu uma dissertação em inglês sobre o que a motivava a estudar medicina. Após ler perante os doutores tais argumentos, Maria conseguiu convencer as autoridades da faculdade em aceitá-la na instituição. O requerimento para cursar medicina foi aceito, e a prova foi marcada para o mês posterior. Vale lembrar que Maria Augusta falava fluentemente além do português. Enquanto isso, seu pai continuou mantendo financeiramente a filha em Nova York, com o dinheiro que recebia como farmacêutico. Algumas fontes citam que o senhor Albino Estrela trabalhava para uma indústria farmacêutica chamada Companhia Bristol. No Brasil, a imprensa acompanhava a história de Maria Augusta, dando notícias regularmente sobre sua jornada na América do Norte. No Brasil, muitas pessoas, principalmente homens da elite, faziam chacota com a história da jovem. As pessoas debochavam de seu sonho em ser a primeira médica do Brasil. Podemos dizer que muitos torciam para que o plano de Maria Augusta desse errado nos Estados Unidos. Maria Augusta se dedicou e estudou bastante. Muito inteligente e bem preparada, fez o exame e foi aprovada, deixando os professores e doutores impressionados com sua inteligência. No dia 17 de outubro de 1876, a jovem matriculou-se na Faculdade de Medicina e Hospital para Mulheres de Nova York. Entretanto, cerca de um ano depois de iniciar seus estudos na universidade, a indústria farmacêutica onde o senhor Albino trabalhava acabou falindo, e seu pai não pôde mais manter a filha nos Estados Unidos. Sem dinheiro para pagar a faculdade, comprar livros e se manter em Nova York, Maria Augusta deveria voltar ao Brasil o mais rápido possível. Esse seria o fim do sonho da jovem estudante. Porém, como sua história já estava muito famosa no Brasil, uma pessoa muito importante decidiu ajudar. O imperador Dom Pedro II, que era um grande incentivador das artes e das ciências, decidiu bancar os estudos de Maria Augusta nos Estados Unidos. O imperador do Brasil publicou um decreto em 1877, onde ordenava que Maria Augusta Generoso Estrela recebesse uma bolsa de estudos, suficiente para pagar a faculdade, comprar livros e sobreviver no país estrangeiro. Ao todo, 151 estudantes receberam ajuda de custo do imperador Dom Pedro II. Dentre eles, 51 estudaram fora do Brasil. No último ano de estudo de Maria Augusta na universidade, outro impasse aconteceu na vida da universitária. Durante uma necrópsia, a jovem acidentalmente se cortou com um bisturi. A inflamação logo se espalhou e a recuperação foi difícil, mas a jovem conseguiu se restabelecer. Com a ajuda financeira do imperador Dom Pedro II, Maria Augusta conseguiu concluir o curso de medicina em 1879, aos 19 anos de idade. Dom Pedro II, provavelmente inspirado pela conquista de Maria Augusta, publicou um decreto em 19 de abril de 1879, onde abriu as portas das universidades brasileiras mulheres, reformando o ensino primário, secundário e superior por decreto nº 7.247. Entretanto, outro obstáculo apareceu no caminho da jovem brasileira. Acontece que por ter se formado muito jovem, a universidade não poderia conceder o diploma, pois a idade mínima para se formar em medicina era de 21 anos. Diante desse impasse, Maria Augusta, com 19 anos, não desistiu. Ela decidiu estagiar em alguns hospitais em Nova York, onde obteve mais especialidade na área. Em 1880, enquanto Maria Augusta estagiava nos Estados Unidos, outra infelicidade aconteceu em sua vida. Infelizmente, o Sr. Albino Estrela, grande apoiador dos sonhos da filha, acabou falecendo no Brasil. Em 1881, ainda em Nova York, Maria Augusta, junto com uma colega chamada Josefa Agueda Felisbela Mercedes de Oliveira, fundaram um jornal chamado A Mulher, onde defendiam os direitos de as mulheres estudarem medicina sem passar por preconceitos e perseguições. Quando completou 21 anos, em 1881, recebeu finalmente o diploma em medicina na New York Medical College and Hospital for Women. Na ocasião, Maria Augusta foi a oradora da turma, tendo recebido uma medalha de ouro devido ao desempenho na tese Moléstias da Pele. Após receber seu diploma, Maria Augusta ficou por mais um ano morando em Nova York, quando então, em 1882, voltou ao Brasil. No Rio de Janeiro, foi recebida com homenagens pelo próprio imperador Dom Pedro II e pela corte. Depois disso, teve que se submeter a uma prova na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro para poder validar seu diploma. Devido aos estágios que tinha feito em Nova York, conseguiu passar de primeira no exame. A banca notou a mente brilhante de Maria Augusta, que respondia sem hesitar às perguntas dos doutores. Foi lembrada por sempre ter uma resposta rápida e certeira na ponta da língua. No dia que Maria Augusta fez seu exame na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, encontrou lá diversas moças matriculadas no curso de medicina. Pois em 1879, as mulheres receberam autorização para cursar em medicina no Brasil. Entretanto, tais mulheres sofriam preconceitos e eram perseguidas por professores e colegas que não aceitavam a presença de mulheres na universidade. Assim que validou seu diploma, Maria Augusta continuou exercendo sua profissão no Rio de Janeiro. A primeira médica do Brasil concluiu o curso de medicina em Nova York no ano de 1879, recebendo seu diploma em 1881. No Brasil, ela atendia gratuitamente crianças e mulheres vulneráveis. Em 1884, dois anos após seu retorno, Maria Augusta com 24 anos conheceu um alagoano chamado Antônio Costa Moraes de 38 anos, que também trabalhava no ramo da saúde, formado em farmácia pela Universidade de Leipzig, na Alemanha. O casal apaixonado se casou no mesmo ano que se conheceram. Dessa união, nasceram cinco crianças. São elas, Samuel, Matilde, Bárbara, Luciano e Antônio. Nessa época, Maria Augusta ostentava um consultório onde podia se ler na fachada do prédio a placa, Doutora Maria Augusta Estrela. Seu marido era um tanto quanto ciumento e tentou muitas vezes fazer com que sua esposa desistisse da profissão. Mas a doutora, que era muito segura e decidida, nunca desistiu de sua profissão que exercia por amor. Em 1908, a doutora Maria Augusta ficou viúva aos 48 anos de idade, tendo que reduzir seus atendimentos médicos para dedicar-se mais à família. Vale lembrar que ela nunca parou de estudar ou de atender pacientes. Ela era respeitada no meio acadêmico e era chamada por outros médicos para discutir casos de complicados diagnósticos. Seu passatempo preferido era a leitura que fazia diariamente. Quando idosa, continuou lúcida e sempre demonstrando vitalidade com seus belos olhos azuis. No dia 18 de abril de 1946, aos 86 anos, a doutora Maria Augusta faleceu subitamente enquanto conversava com a família. A força de vontade, a dedicação, a persistência, a eloquência e o amor à profissão escreveram o nome de Maria Augusta Generoso Estrela na história do Brasil, fazendo dela uma dama histórica. Música 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 Música